Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje nós vamos treinar para o teste TOEFL com mais 10 perguntas da prova de conversação. Procure repetir e responder as seguintes perguntas. Are you ready? Let's go! Talk about a teacher who had a positive influence on you. Describe this person and explain why he or she was so influential to you. Então fale sobre um professor que teve uma influência positiva sobre você. Descreva essa pessoa e explique por que ele ou ela foi tão influente para você. Where is your favorite place to study? Describe this place and say why it is a good place for you to study. Qual é o seu lugar favorito para estudar? Descreva este lugar e diga por que é um bom lugar para você estudar. Talk about a positive experience with learning or using English. Describe the experience and say why it was a positive one. Então fale sobre uma experiência positiva com a aprendizagem ou o uso do inglês. Descreva a experiência e diga por que foi positiva. What is your favorite kind of food? Describe it and explain why it is your favorite. Então qual é o seu alimento favorito? Descreva ou explique por que é o seu alimento favorito. Name a famous influential figure who has inspired you. Describe this person and say why he or she has been inspirational to you. Nomeie uma figura famosa ou influente que o inspirou. Descreva essa pessoa e diga por que ele ou ela foi inspiradora para você. Which place has fond memories for you? Describe this place and explain why it is memorable to you. Então qual lugar tem boas lembranças para você? Descreva este lugar e explique por que é memorável para você. When you have you been happily surprised by something. Describe the experience and say why the surprise was a happy one for you. Quando você ficou feliz por alguma coisa, descreva a experiência e diga por que a surpresa foi feliz para você. Descreva um recurso que o ajudou a fazer algo melhor do que antes. Descreva-o e explique por que foi útil para você. Descreva a pessoa que o ajudou a fazer algo melhor do que antes. Descreva-o e explique por que você achou que essa pessoa era importante. Então, descreva uma pessoa da história do seu país. Por que você acha que essa pessoa era importante? Onde você gostaria de passar as férias? Descreva este lugar. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor em Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato. Um grande abraço e até a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula. Obrigado.